O Sistema Ponta Negra de Comunicação está realizando a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Seguindo a ordem definida em sorteio prévio, hoje o nosso entrevistado é o candidato Pastor Silvestre do PMN. A entrevista vai ter duração de 15 minutos na TV, mais 5 minutos no nosso canal do YouTube e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Dia. Para mim é uma satisfação, Ricardo, estar aqui no seu programa. Boa tarde, telespectadores. Estou aqui à sua disposição. Candidato, vamos começar falando sobre algumas propostas na sua plataforma que o senhor tem colocado aí em relação às eleições. Uma das propostas do senhor, Pastor Silvestre, uma das propostas da sua plataforma de campanha é lutar por investimentos para a produção de alimentos no Brasil. Como é que será essa luta no Senado caso o senhor seja eleito? Primeiro o seguinte, tem a agricultura familiar e agronegócio. São dois tipos de investimento, porque um é para o comércio externo e o outro é para o comércio interno, que é exatamente para a produção de alimento interno. Então, nós entendemos que a produção para a exportação é fundamental também, mas também essa produção para a exportação, ela não pode sacrificar a agricultura familiar. Porque a agricultura familiar, ela é para o alimento interno do povo. Eu estive, na pandemia, bem, Carla, distribuindo cestas básicas com as comunidades. Naquela época da pandemia, as pessoas que moravam em comunidades de vulnerabilidade social, eles tinham muita dificuldade de alimentos. E, através da igreja, nós fizemos vários convênios, buscamos parcerias e distribuímos cestas básicas. Mas isso não resolve a situação. Isso era para uma realidade, naquele momento. Mas, passando a pandemia, o povo começa a ter problema de alimento, passando fome, o custo de vida alto. E, para isso, nós entendemos que tem que ter essa produção de alimento no nosso estado. Porque, por exemplo, o arroz que nós comemos, ele vem do Rio Grande do Sul. Vem de Pelota, do Rio Grande do Sul. Não tem a produção de arroz aqui no nosso estado. Então, quando você não tem a produção de arroz, quando você não tem a produção de feijão, quando você não tem a produção de milho, você traz esse produto de fora. Então, todo aquele dinheiro que poderia circular no comércio interno é levado para outros estados. E, ao mesmo tempo, o nosso estado não se desenvolve. Então, o que nós entendemos? Que a agricultura familiar não pode ser apenas a terra, a semente e a inchada. Ela pode ser tecnologia, biotecnologia. Porque a biotecnologia hoje é o que faz com que, por exemplo, você pegue o cacto, que é um... ele consegue sobreviver na seca, e aí eles colocam na água, e eles tiram as bactérias do cacto, e quando você coloca o milho, o milho fica resistente a crescer em terras secas. Então, a tecnologia precisa ser colocada a serviço da produção de alimentos. Não dá para você ainda viver com a inchada como se fosse há 30, 50 anos atrás. A tecnologia, a ciência, ela vai se modernizando e ela vai servindo para melhorar a situação do povo. Não dá para você ter um estado passando fome e, ao mesmo tempo, você ter tecnologia de produção e a gente ainda está no Nordeste com a inchada esperando pela chuva. Candidato Pastor Silvestre, como é que o senhor vê, por exemplo, a questão da saúde? Se fala muito num subfinanciamento da saúde, de que o Brasil precisaria aumentar o percentual legal que os governos investem na saúde. Caso o senhor seja eleito senador da República, o senhor pretende colocar em votação algum tipo de projeto voltado a essa questão mesmo do financiamento da saúde, do aumento nos valores para o financiamento da saúde? Veja bem, primeiro você tem que cumprir a Constituição, o artigo 6º, que é os direitos fundamentais. Então, esses direitos precisam ser respeitados, o direito fundamental é a saúde, a educação. Mas eu defendo a questão do SUS. Eu acho que o SUS foi um bom projeto para a sociedade. Mas, por exemplo, qual o problema do SUS? É os exames. Como é que uma pessoa, por exemplo, espera um ano para fazer um exame? Uma pessoa que está doente agora, ela pega um câncer e ela morre. Porque a questão dos exames é muito séria. Então, você tem que ter um investimento para que os laboratórios recebam esse pagamento com urgência e possam fazer esse atendimento com urgência. Porque não dá para você esperar uma pessoa que está doente agora, esperar um ano para ser atendido. Aliás, é atendido, mas não tem o exame, não é feito. Então, um ano depois, a pessoa morre com câncer, porque fica realmente difícil essa situação. Em relação à educação, pastor, nós ainda amargamos números muito abaixo de vários países aqui, vizinhos do Brasil. A gente sofre também com evasão escolar, jovens, crianças, que deixam a escola antes de terminarem ali o ensino fundamental, o ensino médio. Que tipo de proposta o senhor teria, caso seja eleito senador, para melhorar a educação do nosso país? Primeiro, eu entendo o seguinte, que a soja, ela é vendida, ela é vendida. E eu defendo que seja um fundo dessa soja, que um 0,5% seja para um fundo para investir em tecnologia e em ciência. Porque com essa ciência, você vai ter condições de produzir mais alimentos. Então, isso é fundamental, você ter um fundo para que os cientistas, para que a universidade, para que as pessoas que pensam realmente um mundo melhor, ele tenha condições de ter esse fundo para investimento. E a segunda questão é investir no que já tem, cuidar do que já tem. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Como é que não é uma escola como o Gémer Móis? Um vereador teve que fazer um mutirão para limpar essa escola, porque a escola estava com mato. Estava até uma coruja fazendo casa dentro desse colégio. É uma falta de respeito, você cuidar daquilo que já tem. Então, às vezes, não é nem só a questão da verba, é a questão de cuidar do que já tem. É a falta de cuidado com o que já tem. A escola Máximo Marinho, lá no Colomitê, também, levaram as telhas da escola. Como que um Estado não cuida nem do seu patrimônio, não cuida nem da sua escola? Então, esse tipo de realidade que não pode mais existir em nosso Estado. Nós temos que levar a sério a questão da educação, porque exemplos como este mostram a irresponsabilidade com a educação no nosso Estado. E essa questão mesmo da educação no país, num aspecto mais amplo, como é que o senhor vê que pode ser melhorada a educação no Brasil? Primeiro, eu defendo a federalização da educação. Porque quando você... Por que seria a federalização? Por exemplo, porque quando você... Eu estou aqui com os jefes. Melhorou muito quando o governo federal assumiu. Então, eu entendo que o governo federal devia assumir tudo. Para exatamente fazer com que o ensino tenha mais qualidade. Por exemplo, uma escola aqui no nosso Estado, ela tinha verba carimbada, verba carimbada para 10 ar-condicionados. E só chegou na escola 3 ar-condicionados. 7 ficou em outras repartições. Quer dizer, não tem condições. Quer dizer, não leva-se a educação a sério quando se trata dessa forma. O senhor defende, pastor Silvestre, um diálogo mais amplo entre todos os setores da nossa sociedade. O senhor acredita ser importante ouvir todas as parcelas da população? Eu acho, e vou dar um exemplo aqui para você. Você sabe que aqui no nosso Estado, é um Estado que fabrica o bugle. Tem uma fábrica de bugle, que é exatamente a Selvagem. Ela é aqui do Rio Grande do Norte. Ela não é estímulo nenhum para essa fábrica produzir. Esse carro que é daqui do Rio Grande do Norte, feito no Rio Grande do Norte. E agora, esse carro está sendo feito... O carro elétrico. O bugle elétrico. Porque, por exemplo, isso vai melhorar o quê? A questão ambiental. Porque você não vai ter mais poluição nas praias. Então, e para ser feito esse bugle, foi necessário uma parceria entre a universidade, o CETEGAS, a FIERN, um pessoal que vieram da Inglaterra, para fazer esse bugle. Foi todo um conjunto, que cada um chegou com a sua parcela e, com isso, criou-se o bugle elétrico. Então, se nós entendemos que nós estamos hoje no estado onde tem a energia solar, onde tem a energia renovável, então, como é que a gente ainda está com o diesel? Aí você veja, pode ter o ônibus elétrico, como tem em alguns países, ônibus elétrico com a energia solar. Isso vai garantir, baratear o custo desse ônibus, porque você sabe que anteriormente você tinha a longhouse. Mas quando é que está a longhouse hoje? Não tem mais longhouse. Por quê? Porque a sociedade vai se modernizando, a tecnologia vai aperfeiçoando. Então, o transporte precisa acompanhar essa evolução. Por isso, nós entendemos que nós somos um estado que temos sol, nós temos que ter energia solar para o ônibus ter energia solar, porque com isso vai baratear o custo do empresário e com isso vai beneficiar a população. Hoje você tem linhas em Natal que você está sendo retirada, quilômetro 6 foi retirada, rocas quintas, uma linha muito conhecida foi retirada, porque o empresário não tem mais interesse de ter aquela linha. Quer dizer, então você tem que ter uma tecnologia para melhorar, baratear o custo e, ao mesmo tempo, melhorar a vida das pessoas no meio ambiente. Candidato, o atual presidente Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência da República, ele declarou há uns dias atrás que ele pretende sim manter o Auxílio Brasil em R$ 600,00, mas que para isso vai precisar privatizar algumas estatais. Caso o senhor seja eleito senador, o senhor concordaria com isso? O senhor acha que essa possibilidade de vender estatais para se manter o Auxílio Brasil é algo que deve ser feito? Taxando o ouro, o ouro que é desviado, se você taxa o ouro, se você taxa os minérios, você vai ter condições de ter dinheiro para investir no povo. Então nós temos riquezas muito importantes como a questão do ouro, que é contrabandeado, que não há controle e que isso poderia ser taxado para gerar recursos para pagar esse povo. Então não é falta de dinheiro, é falta de realmente resolver essas questões e ter mais seriedade com a coisa pública. Candidato, vamos agora para alguns temas que, com certeza, caso o senhor seja eleito, vão estar na pauta do Congresso Nacional no próximo ano. Entre elas, essa questão, esse tema que a gente acabou de falar, a privatização. O senhor é a favor ou contra a privatização de estatais no Brasil? Algumas questões têm sido discutidas. Por exemplo, você pega a Petrobras, de repente você quebrou a Petrobras, você privatizou a Petrobras e agora está dando lucro. Então como é que se explica isso? Quer dizer, de repente uma empresa que estava dando prejuízo começa a dar lucro. Quer dizer, e ao mesmo tempo essas empresas foram financiadas pelo BNDES. Então não é privatização, é doação. A diferença é que é doação e não privatização. Mas em relação a esse tema... Deveria ser com o dinheiro das pessoas, não com o investimento do governo brasileiro. Mas o senhor é a favor ou contra se privatizar essas estatais? Dessas condições da Petrobras, da forma como foi feita, eu tenho minhas divergências. Em relação ao aborto, o senhor é a favor ou contra? Eu sou a favor da vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenha vida, vida e abundância. Então qualquer tipo de vida deve ser preservada, inclusive a vida ambiental. A vida do ecossistema. Porque a questão ambiental é também a questão de vida. Quando a gente destrói o meio ambiente, está também destruindo a vida. Então defende que todo tipo de vida deve ser preservada, inclusive as crianças. Um possível voto do senhor em relação à legalização da maconha. Sim ou não? A maconha, você sabe que é a porta de entrada para drogas pesadas. Os Estados Unidos hoje não vai à guerra, por exemplo, não enfrenta a Rússia, porque a juventude de lá não tem mais condições que é envolvida com droga. 80% da juventude americana é envolvida com droga. Inclusive, não tem nem condições de ir para a guerra. Por isso eles não enfrentam, por exemplo, a Rússia. Porque essa juventude está totalmente deteriorada por causa da droga. Então como é que a gente vai defender a legalização das drogas? Se nós sabemos que uma leva a outra. Uma leva a outra. E depois que a pessoa começa na maconha, termina no crack. E quantas mães estão hoje chorando, vendo seus filhos com situação difícil. E as casas de recuperação, os pastores lutando para modificar essa situação. E fica dando murro em ponta de faca. Candidato, em relação à liberação da venda das armas no Brasil, o senhor é a favor ou contra? Eu acho que a questão da arma é a questão do fórum íntimo. Sempre as pessoas usaram armas. Agora não pode ser feita uma campanha em relação a isso, como se fosse um projeto de governo. Eu acho que cada pessoa é livre para saber se quer ou não usar uma arma. Agora eu acho que o investimento tem que ser no setor público. E não é só a questão de policiais, mas a questão da inteligência. Porque nós sabemos que não é o número de policiais que vai resolver a situação, mas o número de inteligência. Por exemplo, a Polícia Federal é equipada para investir na inteligência. Candidato Pastor Silvestre, a gente ainda tem 1 minuto e 15. E eu queria que o senhor pudesse, antes de a gente terminar esse tempo aqui na TV, que o senhor pudesse se apresentar para a população, porque o senhor não tem, inclusive é um dos partidos que não tem horário eleitoral gratuito. Então, tem esse tempo de 1 minuto para se apresentar. Pois é, Ricardo. Levemos da comunidade. E eu entendo que as pessoas da comunidade também têm que ter as oportunidades. Você veja que um homem que surgiu das rocas foi goleiro do Alecrim Futebol Clube e chegou a ser presidente da República como Café Filha. Seu pai também veio de comunidades, veio dos bairros populares, chegou a ser senador. A Juno Maria chegou a ser senador. Então, as pessoas das comunidades também têm que ter a oportunidade de poder se apresentar. Algumas pessoas até falaram que eu era louco. Como é que uma pessoa de comunidade se apresenta? Por que não? Barack Obama, quando se elegeu senador, e ele foi um grande negociador no Senado americano, e perguntaram a ele, onde você aprendeu a ser um bom negociador? Ele disse, com o movimento comunitário americano. Então, foi com o movimento comunitário americano que Obama aprendeu a ser um bom negociador. Então, nós nas comunidades temos que negociar todo dia. Todo dia temos que negociar. A mãe negociando, o pai negociando para sobreviver. Essa negociação é todo dia que a gente tem que fazer para sobreviver. Candidato Pastor Silvestre, a gente vai dar um tempo aqui na nossa entrevista. Eu já faço o convite para que você possa nos acompanhar no YouTube da TV Ponta Negra. Até porque a gente tem mais cinco minutos para conversar com o candidato ao Senado, Pastor Silvestre. Você que acabou de chegar aqui no YouTube, aproveita. Vai lá, se inscreve no nosso canal, coloca aí o sininho para te avisar que todas as vezes que tiver conteúdo interessante, o YouTube vai te avisar. E nós estamos aqui com, né, nessa rodada de candidatos, de entrevista com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Norte. Hoje, Pastor Silvestre, do PMN. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para ele e a partir daí começa a contar mais cinco minutos de entrevista. Pastor, o senhor disse que veio aí, que vem dos movimentos comunitários, né? Inclusive, falou aí de Barack Obama, do ex-presidente americano. O senhor acha, enquanto comunitário, enquanto um líder que vem das comunidades, o senhor acha que as lideranças comunitárias terminam sendo o popular bucha de canhão? Aquelas que só servem mesmo para estarem, como a gente diz aqui no nosso estado, batendo esteira para que aqueles sempre, aqueles políticos tradicionais estejam como sempre sendo eleitos? Ou o senhor acha que aqui no Rio Grande do Norte já se venceu uma etapa e que os comunitários já começam a serem eleitos para cargos eletivos? É porque o movimento comunitário tem duas vertentes, Micaela. Uma foi pela igreja católica, né? Que eles tinham lá, chamavam de teologia da libertação. E eles tinham as comunidades eclesiásticas de base, que eram as SEBs. As SEBs eram uma entidade, eram as comunidades direcionadas pela igreja, que tinham um propósito. Então, as pessoas que surgiram desse movimento, elas têm características diferentes. Elas têm compromisso social, elas têm compromisso com a justiça, elas querem ver o seu bairro melhor. Elas não estão preocupadas com politicagem. Elas estão preocupadas em melhorar as condições de vida da população. Essa é uma corrente. A outra corrente foi a que surgiu na Zona Norte, que foi exatamente a liderança que surgiu dos conjuntos habitacionais do governo de Lavuzemaia. Quando ele surgiu ali, aí também teve os conselhos comunitários, que teve a Vônia e Paulo e Carpo como líder desse movimento. Então, essas duas correntes surgiram. E o movimento também era muito importante na Zona Norte. E depois teve um movimento que não era movimento comunitário, era cabo eleitoral. Aí os cabos eleitorais desvirtuou o papel do líder comunitário, que já não era líder comunitário, era cabo eleitoral. Aí o cabo eleitoral estava preocupado em apanhar um candidato e ganhar um dinheiro. E aí ele não estava preocupado com a comunidade, todo mundo era líder. E aí há 50 líderes numa comunidade, em vez de ter um líder, há 150. Que cada candidato investia em uma pessoa diferente. E aí desvirtuou o trabalho do movimento comunitário. Candidato, hoje a gente vê e percebe uma participação muito maior dos cristãos, principalmente cristãos evangélicos, na política. O senhor é um cristão evangélico. O senhor acha que dá para misturar as duas coisas? Ou a política deve estar de um lado, a religião no outro? Ou, exatamente por se ter os valores cristãos, é que os cristãos devem estar na política? Veja bem, eu entendo o seguinte, a igreja enquanto instituição não deve se envolver com política. Porque a igreja, ela é moderadora, ela é o juiz. Ela é juiz. Então o juiz não tem que tomar partido. Ela tem que ter um poder moderador. Então a igreja enquanto instituição não deve se envolver com política. Certo? Enquanto instituição. Enquanto cristão, enquanto cidadão, cristão, aí sim, porque são valores. Mas valores do reino de Deus. Por exemplo, o que Jesus fala, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Ora, isso é uma revolução. Porque muitas vezes as pessoas querem se servir, né? Mas na realidade é servir, é o contrário, é o inverso. É bons servidores, é um bom jornalista, é um bom médico, é um bom advogado, é um bom empresário, é aquele que serve, né? É aquele empresário, por exemplo, que faz trabalhos sociais, que tem sua empresa para prestar serviço, né? Que é preocupado com a humanidade. É um servidor. Não importa o que ele é, se ele é empresário, se ele é pastor, se ele é um médico, mas que ele tenha o desejo de servir o seu povo. Isso é um servidor, né? Candidato Pastor Silvestre, a gente ainda tem dois minutos. E eu quero perguntar ao senhor algo que também está sendo muito debatido nesses últimos meses no Brasil, que é a questão da segurança do nosso sistema eleitoral. O que o senhor acha? O senhor acredita no resultado das urnas eletrônicas? O senhor acha que precisa de uma auditoria maior? O que o senhor pensa a respeito disso? Porque eu não faço acusações levianas. Se eu não tenho dados concretos que eu possa fazer uma denúncia, eu não posso fazer uma acusação leviana. Então, por isso, é que eu prefiro me omitir nesse tema. Nesse tema específico, né? Candidato, a gente ainda tem mais um minuto e trinta. Eu deixo para as suas considerações finais, para, enfim, para o que o senhor quiser colocar aqui para os nossos telespectadores. Pois é, dizer que o nosso projeto não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Tem muitos pastores envolvidos, o pastor Nicodemus, o pastor Costa, que está aqui presente, né? O pastor Miguel Arcanjo, lá da Igreja Missão Evangelica do Alecrim, o Leandro Silva da Aleph, tantos pastores que me orientam, que oram por mim, que conversam sobre esses temas, que me ajudam na formulação. Então, não é um projeto individual, é um projeto coletivo. E eu quero servir ao meu Estado, eu quero servir à minha comunidade, eu quero ter a oportunidade de dizer valeu a pena esses oito anos de mandato de senador. Pastor Silvestre, eu quero agradecer pela sua participação aqui com a gente no Jornal do Dia. Seja bem-vindo, como eu disse no início, e uma boa sorte nessas eleições. E eu que agradeço estar aqui participando do seu programa. Que Deus te abençoe. Obrigada, pastor. E a gente vai ficando por aqui.